Feliz quinta-feira, meus amores! Eu voltei com mais uma reflexão pra vocês e na verdade eu até pensei em deixar essa para sexta-feira, que seria a nossa última reflexão da semana mas eu pensei por que deixar para amanhã, o que a gente pode fazer hoje então cá estou, com uma reflexão muito legal, porque foi uma coisa que eu senti muito ontem Ontem eu fui pra São Paulo, na verdade eu fui anteontem e eu encontrei várias pessoas que eu gosto muito, de diferentes áreas Então eu fiz um workshop de maquiagem com algumas amigas desse universo da beleza e foi interessante que eu falei, ai gente, eu vou na turma da manhã e tal e eu vi que pelo menos duas ali reagendaram os horários pra estar na mesma turma isso me deixou muito feliz em poder estar com elas e encontrar Depois encontrei a Paulinha, minha amiga de infância, que me deu abrigo, me recebeu na casa dela e estava na Paulista com o Rani, com a Paulinha, o Rani que trabalha comigo e ai um amigo falou, poxa, eu estou perto da Paulista, apareceu do nada, comeu um temaki com a gente eu falei, caramba, quantas pessoas legais eu encontrei hoje, pessoas que eu adoro quantas pessoas bacanas fizeram parte do meu dia fora as que não fizeram parte presencialmente, as que de alguma forma eu falei, telefonei, mandei mensagem e voltei pra Santos e ainda jantei com umas três amigas maravilhosas eu falei, nossa, eu estou muito feliz, eu preciso agradecer pelo dia de hoje é claro que a gente tem que agradecer por todos os dias, mas sabe quando você para e pensa? como é importante ter amigos então a reflexão de hoje, gente, eu quero que vocês coloquem em prática a gratidão da amizade e eu quero que vocês sintam também, dessa mesma forma como eu senti ontem a presença de amigos tão maravilhosos que transformam o seu dia só pelo simples fato de estarem ali ou de terem se manifestado, de ter mandado um recadinho uma palavra motivadora, sabe quando muda o dia? e eu vejo que muitas vezes vocês fazem isso comigo e eu fico feliz, muito feliz e muito grata então vamos exercitar a nossa gratidão hoje eu quero que você deixe nos comentários marca um, dois, três, quatro, cinco amigos ou amigas ou até familiares pelos quais você sente muita gratidão deles existirem, deles estarem na sua vida de você poder tê-los por perto ou mesmo de longe só o fato deles existirem já te faz feliz então marca nos comentários pessoas que você ama e que você é muito, muito grata ou muito, muito grato por ter na sua vida é muito importante a gente exercitar isso todos os dias é mais uma das maneiras, como eu venho dizendo pra vocês da gente colocar em prática o nosso olhar pro lado bom ver o lado bom das coisas dar mais foco, dar mais atenção pra aquilo que a gente tem, pra aquilo que a gente deve agradecer então vamos fazer isso todos os dias, mas vamos começar hoje então marca seus amigos aí e eu desde já agradeço a vocês por estarem aqui me fazendo muito feliz por estarem aí por mim por existirem, por fazerem da minha vida muito mais completa muito mais feliz, eu devo muito a vocês e agradeço por vocês estarem aqui então compartilha com seus amigos pra que eles façam a mesma coisa pra que eles marquem outros amigos e pessoas especiais e deixa nos comentários as pessoas pelas quais você tem gratidão delas existirem um beijo enorme no seu coração e eu te vejo amanhã na nossa reflexão de sexta-feira então vamos lá Vamos lá.